Um carrossel blindado pela íris cor de mel Um carrossel girando o transcendente Galopando centro e frente Carregando a juventude até o céu Felicidade é a fé Felicidade é a fé Vejo um palhaço Que canta em canta e faz da vida A toque um segundo, um abraço Olha, criança, pelo carrossel Pelo palhaço, pelo mel Pelo abraço, pelo céu Transforma toda a nossa infância em troféu Felicidade é a mim 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 Tchau, tchau.